E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Funesp em 2018. Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube, também no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim, toda vez que tiver questão nova, vídeo novo, aula nova, você vai receber uma notificação, não deixe de apertar o sininho. E curtir o vídeo, assim, você vai receber essa notificação. Essa questão tem essa tabelinha. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? De média. Muita gente tem dúvida, querendo saber qual que é a diferença entre média simples e média ponderada. A média simples é essa, é a nota sem os pesos. Lembra? No colégio, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Essa, quando tem os bimestres que os pesos influenciam a conta, essa é a média ponderada. É a diferença entre média simples e média ponderada. Essa questão é de média simples. Vamos ler o enunciado e já resolver. Um estudante fez quatro simulados, A, B, C e D, preparatórios para uma prova vestibular. A tabela mostra as notas obtidas por ele em cada um dos simulados. Toda vez que o enunciado disser para a gente olhar a tabela, vamos dar uma olhada. Então, os simulados aqui e as notas, né? Está faltando essa nota aqui, provavelmente deve ser essa a pergunta do problema. Vamos continuar. Se a média aritmética das quatro notas foi 8,25, então a nota obtida no simulado C, é aqui, foi. Então, a pergunta do problema é essa daqui, a gente tem que descobrir essa nota. E ele falou que a média é de 8,25. Legal, agora vamos resolver assim, toda vez que a gente for calcular uma média, o que a gente tem que fazer? Somar todas essas notas e dividir pelo número total de notas obtidas, ou seja, vamos fazer a soma desses valores aqui. Aqui não tem, vamos colocar um X. Então, vai ser a soma disso, dividido por quatro, porque a gente tem quatro notas, que vai ser quanto? Igual a isso aqui. Então, vamos fazer isso, vai ficar 8 mais 8,5 mais X mais 9. Tudo isso dividido por 4 igual a 8,25. Pronto, agora a gente está em busca desse valor X aqui. Vamos fazer essa soma aqui em cima, vai ficar 8 mais 8,5, 16,5 mais 9, 25,5 mais X. Dividido por 4, igual a 8,25. Agora a gente tem que fazer o quê? Não dá para a gente somar esses valores, a gente tem que multiplicar em cruz aqui, porque tem um número 1 aqui embaixo. Se você tem dúvida em multiplicação de frações, operações com frações, clica nessa letra aí. Então, vamos fazer a multiplicação desse 25,5 mais X vezes 1 aqui. Então, vai ficar igual a 4 vezes 8,25. Agora, vamos fazer essa multiplicação. 4 vezes 8,25, 33. Tudo que tem X de um lado, tudo que não tem do outro, X igual a... Esse 33 já está desse lado, 33. Esse 25 que está positivo vai passar para lá, negativo, menos 25,5. Agora é só fazer. 33 menos 25,5. X igual a 7,5. E 7,5 já é a resposta do problema. Está na alternativa C. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão bem tranquilinha de média simples. Caso você tenha se perdido em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Dá aquele joinha para ajudar bastante matemáticas. E vamos para a próxima questão dessa prova. Muito obrigado e tchau!